Um motociclista perdeu uma das pernas em um acidente grave no bairro Padre Ostaque, região noroeste da capital. Eu converso agora ao vivo com a repórter Ernest Castro, que tem os detalhes, Ernest, boa noite pra você. Qual que é o estado de saúde do motociclista e a dinâmica desse acidente, hein? Tem imagens também, né? Conta pra gente. Boa noite, Carol. Boa noite a todos. São imagens impressionantes. O homem segue internado de acordo com familiares, mas o pessoal de casa vai conseguir acompanhar aí. Um carro, ele segue pela rua Rio Pomba, onde é a área de preferência, quando de repente o motociclista vem em alta velocidade, ignora a parada obrigatória, que é o pare e acerta essa caminhonete, é arremessado até a calçada e segundo os familiares, ele se feriu gravemente e infelizmente perdeu uma das pernas. Como eu disse, ele continua internado no hospital Odilon Berens e passa aí por exames, né? Então, é aquela questão que a gente volta a falar. Vamos respeitar as paradas obrigatórias, andar com calma. Ele, felizmente, não perdeu a vida, mas a gente já segue aqui acompanhando vários que perderam, né? E a gente vai continuar também acompanhando o caso pra saber como que ele vai se recuperar. Carol, eu volto com você. Todo cuidado no trânsito é pouco, né, Ernest? Mas o cruzamento, ele é um cruzamento bem problemático, já tiveram outros registros de acidentes. Vamos ver também se a BH Trans providencia algum reforço na sinalização pra evitar que cenas como essa se repitam. Obrigada, Ernest.